Pessoal, vamos falar sobre a lei Só Sim é Sim, que foi aprovada lá na Espanha e que traz uma confusão danada. Isso tá uma bagunça, realmente é preocupante, porque você sabe, isso vai chegar aqui, cara. Eu vou te explicar o que é essa lei, você vai falar pra mim, isso vai chegar aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Volcel e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. A lei Só Lossi é Si, ou seja, apenas Sim é Sim, é uma lei aprovada na Espanha que simplesmente acaba com a presunção de inocência para homens. É o que ela disse. O homem pode ser chamado a qualquer momento a provar que a mulher consentiu com ele para fazer sexo. Ou de outra forma, se a mulher acusar o cara de estupro, ela não precisa fazer mais nada. Se o cara não conseguir provar que houve um consentimento explícito dela na hora de fazer o sexo, presume-se o estupro e o cara vai ser condenado por estupro. É uma questão que não vai chegar aqui, se o pessoal não tá andando nesse sentido, né, porque é aquele negócio. Hoje em dia, veja, ninguém é a favor de estupro, lógico, estupro é um crime bárbaro. Eu acho que todo estuprador tinha que ser punido de forma proporcional na cadeia ou de qualquer outra forma que você ache, mas tem que ser punido, evidentemente. É uma agressão terrível à mulher. Agora, a minha posição sempre foi a seguinte, e é a posição da lei brasileira, inclusive. A questão é, você não pode condenar alguém exclusivamente com base no depoimento da vítima. Você tem que ter alguma comprovação além disso, porque se você tiver apenas o depoimento da vítima dizendo que foi estuprada, você começa a criar a possibilidade de qualquer mulher acusar qualquer homem de estupro. Ou seja, bastou ter uma oportunidade do cara estar perto da mulher e pronto, lá, me estuprou. Agora você tem que provar que não foi estupro. Isso é um problema significativo. A gente viu o caso, por exemplo, agora não lembro se era Mariana ou Maria Ferrer, o caso da menina lá em Blumenau, e agora não sei se era em Blumenau, em alguma cidade lá do sul, mas um caso famoso que teve recentemente, que as imagens mostravam que ela foi para um quarto com um rapaz e saiu de lá, mas ela alega que foi drogada e que teria sido estuprada, porque foi contra o consentimento dela, porque ela estaria drogada naquele momento. Mas, assim, o que o pessoal viu é que ela chegou andando normalmente, saiu andando normalmente, então não tem como dizer que ela foi forçada aquilo, né? Não tinha nenhum elemento para mostrar que ela teria ido ali contra a vontade dela. Não tem lógica isso, né? Enfim, acabou que deu toda uma confusão esse caso da Marina Ferrer. Se eu estiver errando o nome dela, por favor, me desculpe, é que eu lembro dessa notícia já de algum tempo, é tanta notícia que a gente lê aqui que a gente acaba não lembrando os nomes todos, né? Mas, enfim, repara o que essa lei lá na Espanha... Já foi aprovada, já estava lendo neste momento lá na Espanha, tá? Neste momento, a Marina Ferrer, o que aconteceu no caso dela? Estava comprovado que houve sexo, porque colheram provas de sexo, mas não foi um sexo violento, foi um sexo, digamos, normal, né? Ela fez sexo com um rapaz. Agora, no caso dela, então, bastaria isso. Nessa lei aqui, o cara estava enrascado. Ou ele prova que teve o consentimento da mulher, ou é estupro, pronto. Repara como é que isso complica as coisas, né? O pessoal já está falando aqui, esse aqui é um caso de TikTok, uma advogada comentando como é que deve ser a autorização, né? Eu, dona fulana de tal, maior de idade, com a identidade XYZ, autorizo o fulano de tal, o homem maior de idade, com a identidade tal, a penetrar-me com o seu membro viril. Fica assim, né? Assinatura da penetrada, assinatura do penetrador, né? Dia tal, em tal lugar, e coisa tal. Aquele negócio que a gente fazia que falava que era uma brincadeira e coisa e tal, já tem advogado lá na Espanha falando que o recomendado agora é isso, meu amigo. Anda com um papelzinho desse no bolso, na hora que for fazer o sexo lá, pede pra mulher assinar aquilo ali, coisa e tal, porque tem essa lei do apenas sim é sim. Você tem que provar que a mulher deu consentimento, acaba-se com a presunção de inocência do homem, mulher continua tendo presunção de inocência, homem não tem mais presunção de inocência. O homem, se for acusado, ele é culpado até ele provar que é inocente nesse caso, né? E, veja, eu entendo o problema, tá? Eu já falei pra vocês essa questão do estupro, é uma questão complicada. Por quê? Porque, tipicamente, quando acontece de fato um estupro, tudo que você tem é a palavra de um lado versus a palavra do outro. Não tem muita... Tipicamente, as duas pessoas estão num quarto, fechadas, né? É muito raro as pessoas fazerem sexo em público, então elas estão num lugar fechado. Você raramente tem câmeras de televisão. A sorte do rapaz lá no sul do Brasil foi que justamente tinha a câmera lá pra mostrar que não teve nada de errado, mas muitas vezes você não tem imagem de câmera, não tem imagem de nada, e tá só as duas pessoas ali. E aí, como é que você prova um estupro, né? E existem, sim, algumas coisas que se consideram aqui no Brasil. O principal é o depoimento da vítima ser coerente, ou seja, mostrar uma coerência em todos os passos. Ela procurou a polícia logo em seguida, né? Porque, lógico, se você foi estuprado, você não vai ficar na dúvida. Será que eu fui estuprado ou não? Não, você foi estuprado, certamente. Vai procurar a polícia logo em seguida. Se a pessoa ficou naquele negócio de mais ou menos, não sei o que lá, vai... Que foi o caso, por exemplo, daquela mulher que acusou o Neymar de estupro, né? Por que ela veio aqui pro Brasil, pra acusar aqui no Brasil? Por que ela não procurou imediatamente a delegacia lá? É o tipo da coisa que o pessoal vê. Você tem uma série de indicadores que a pessoa realmente seguiu ali, ela tava no comportamento de vítima, né? Muitas vezes também a questão da violência. Se você foi estuprada, é de se imaginar que você resistiu ao sexo. Então, é lógico, não é sempre o caso, porque se o cara apontou uma arma pra você, por exemplo, pode ser que não tenha nenhuma briga, por motivos óbvios, né? Você não vai brigar com um cara que tá apontando uma arma pra sua cabeça. Mas muitas vezes, em situações de estupro, você tem briga corporal. Isso se mostra também. Se a mulher tá cheia de hematoma e coisa e tal, pode acusar o cara disso daí. E aí, até eu falei na época, eu contei esse caso que me contaram nas aulas de direito lá, né? Que é o caso clássico, né? Da menina que quer enrolar o cara, que quer acusar o cara de estupro, né? Aí, quando vai fazer sexo, isso me bate, eu gosto de apanhar. Bate mesmo, amor. Gosto muito de apanhar. E depois, toda cheia de hematoma, vai fazer corpo de delito no dia seguinte, acusa o cara de estupro. Olha ali, já tem uma história, uma história completinha ali. O cara foi lá, foi violento com ela, né? Não me bateu e coisa e tal. Como não tem ninguém lá na hora pra saber o que aconteceu mesmo na hora, tá bem caracterizado o estupro ali nesse caso. Enfim, não é uma situação simples. Mas essa lei aqui da Espanha torna a coisa muito pior, porque o homem começa a ter que... Não tem mais a presunção de inocência, né? Agora ele tem que... Esse aqui é um TikTok de uma advogada que tá falando sobre esse caso, né? Sobre essa lei que foi aprovada lá. E ela acha um absurdo também isso e coisa e tal. Mas, olha só, esse é um outro ponto que eu já falei também nesse caso aqui, que isso é um problema. Porque, e aí? E se o cara tiver com uma arma, apontar a arma pra cabeça da mulher e falar, assina esse papelzinho aqui agora, assina aí que você me autorizou. E aí? Vai resolver o problema? Papelzinho não resolve nessas horas. Essa lei que eles fizeram lá na Espanha é uma lei que vai causar uma confusão enorme e não vai resolver problema algum. Porque, no final das contas, vai continuar tendo mulher sendo estuprada e não podendo processar o estuprador porque... Ah, mas tem um papelzinho aqui que eu assinei e coisa e tal. Não, mas... O cara apontou uma arma pra minha cabeça, me obrigou a assinar. Como é que você vai provar... Entendeu? Você cai no mesmo problema. Só estão os dois ali na hora. Ninguém sabe o que aconteceu ali naquele momento. É realmente uma situação complicada essa, hein? Eu acho que... Isso aí cai naqueles efeitos que eu digo sempre que lei não resolve nada. Esse pessoal tem essa mania de achar que rabiscar coisa em papel vai resolver alguma coisa. Ah, não. Vamos fazer uma regra nova que aí vai resolver o problema. Não resolve nada. Só complica mais. Só cria mais insegurança jurídica. Só cria mais possibilidade de acusações, de crimes, de falsidade de ambos os lados. É realmente uma coisa complicada isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.